Música Quero agradecer por me deixar agora Pode ir embora E me deixar sozinho Me deixe no escuro ouvindo seus passos Sei que pra você também não será fácil Seguir este caminho Te desejo sorte procurando forças Pra juntar os cacos dessa vida louca E aguentar o baque do fogo do poço Eu sei que vou Nascer de novo E sempre vou Reconhecer o seu rosto em mim Só quero agradecer por me deixar agora Pode ir embora E me deixar sozinho Me deixe no escuro ouvindo seus passos Sei que pra você também não será fácil Seguir este caminho todo Te desejo sorte procurando forças Pra juntar os cacos dessa vida louca E aguentar o baque no fundo do poço Sei que vou Nascer de novo Nascer de novo E sempre vou Nascer de novo Nascer de novo Nascer de novo E agora Seguir este caminho todo Seguir este caminho todo E aí Seguir este caminho todo Legenda Adriana Zanotto